A Agência Nacional de Energia Elétrica, Aneel, autorizou o funcionamento da usina eólica Terra Santa 1, no município de Caençara do Norte, no Rio Grande do Norte. A capacidade de geração da usina é de 10,65 megawatts. A empresa central eólica Terra Santa, do grupo total Erem, vai administrar a usina, que vai operar com três geradores de 3,55 megawatts cada. A Aneel também autorizou o início dos testes de mais três usinas eólicas no Ceará e no Rio Grande do Norte. A usina Serra do Mato 3 está no município cearense de Trairi e é administrada pela empresa eólica Serra do Mato 3 Energy. As usinas Santa Rosa e Mundo Novo 4 estão localizadas em Serro Corá, no Rio Grande do Norte, e são administradas pela empresa central eólica. A energia eólica é limpa e sustentável, por isso não agride o meio ambiente. A região nordeste vem batendo recortes na produção desse tipo de energia. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Márcia Dias. E a energia eólica de Rádio, em Brasília, Márcia Dias.